Hoje eu conheci o canal do meu mentão, olha, deixa o canal desse like e tá no final, agora. Vamos ver o vídeo. É a volta do canal. Literalmente, isso. Eu vou pausar aqui, porque tem que parar no final do que eu vou ali na rua. Isso, não tratava o problema técnico. Caraca, vocês percebem que eu tava no Paulista? Eu não tava deixando postar vídeo. Não tava, não tava, não tava. Eu apaguei bastante vídeo meu, porque agora eu tive um emprego. E tô ouvindo o canal. Eu vou divulgar ele aqui na descrição. Eita, tem muita luz aqui. Eita, eu vim pra... Cá, aí. Que isso? Entendeu? Você dá raco não, se eu não me engano, não dá raco e-mail. Parece. Não, não precisa dar raco e-mail. Aí eu... Aí agora tá aqui, ó. Pra mim editar. O ruim é editar. Eu quero pagar um editador. Na verdade eu sumo. Não vou pagar ninguém. Não é? Prefiro ser eu mesmo. Eu vou começar a ganhar dinheiro, que eu vou ser editor do canal que eu vou botar na ed... Coisa. Ele vai me pagar dinheiro pra me editar pra ele. Só que dá muito trabalho editar. Juro. Dá muito trabalho. Você acha que vida de YouTube é fácil? Dá muito trabalho editar. Muito, 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 muito. Botar intro é... Muito assim, mas vamos lá pro assunto. Ai que... Eita, quebrou um vidro. Ai, o que que aconteceu? Não dava pra postar. Eu falei, e agora? Aí hoje eu fui entrar, foi de boa. Falei, eba, volta do canal. Vou gravar. E agora eu tô aqui, ó, gravando. Com vocês. Eu vou criar um celular novo. Vai dar pra ficar muito melhor a minha câmera. Muito melhor. Não posso falar que o celular é. Ainda. Vou dar um pause aqui e eu já volto. Por isso aqui minha prima tinha me chamado. Vai sair vídeo com ela. Ó, então ó. Ela só vai mostrar o rosto dela. Minha prima. Ela tem um canal também. Ela não começou a postar ainda. Ela só vai mostrar o rosto dela. Se vocês chegarem aos 20 inscritos. Por favor, velho. Eu quero que eu cheguei aos 20 inscritos. 20 inscritos é pouco. Só falta 4. Divulga, divulga, divulga. Eu chegar aos 18. Vou ver se você vai chegar aos 18. Não é possível que vocês não gostem. Vai deixando mais like. Tem gente que sai e não deixa like. Se todo mundo comentar, eu olho os comentários. Você acha que eu esqueci, é? Vocês vão ver. A gente vai ficar vindo assim. Isso. Esse dia vai ser bom. Caraca. Esse tutorial. Tá rendendo muito. Filho. Filho, filho. Não. función knitting. Tchau.